Diga, meu amor Se anda um pouco triste como eu Diga o que ficou Da história que a gente viveu Eu caí E tudo agora lembra você Me ver sem a gente Não dá mais porque sei que sou seu Diga por que se foi E quantas vezes se sentiu sozinho longe Diga o que pensou Pra vir buscar agora o que vivemos Antes eu caí E vi nascer uma força que nem sei de onde Pra seguir E suportar a falta desse amor Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos e shalom now Diga o que te fez Sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos e shalom now Oh 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 Sentir saudade, bate um ponto final Cole de uma vez nossas metades Juntos em shallow now In the shallow, shallow In the shallow, shallow In the shallow, shallow Juntos em shallow now